Pra bom, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede nem me diga não Já tem o urquinha que dá nossa relação Pra bom, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada E nem me diga não Já deu o dia aqui da nossa relação Acabou, acabou É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu Se maravilhou, Júnior CD Olha pra bom, entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede nem me diga não Já deu o urquinha que dá nossa relação Já deu o urquinha que dá nossa relação Acabou Acabou Se é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Mas se amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Se é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu Se amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Se amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Galera Estilo Essa pegada do comandante Fechali Muito bem, Tiago Sobral, vem com nós Aí você desce Agora ele tá gravando, vai Simbora Alistão Pontes Alô Onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo Por favor, fala mais baixo Eu me lembro, a gente tá terminado Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-malas O som do porta-malas tá batendo As alvinhas tá descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco chandinho por qualquer Ei, Davião! Meus palazinhos! Meus palazinhos! Explodiu! Mix, mix, mix Alô Alô Onde eu tô? Onde eu tô? Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-malas tá batendo O som do porta-malas tá batendo As alvinhas tá descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por pouco batendo no chão O porta-malas tá batendo As alvinhas tá descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por pouco batendo no chão Cuspiu, Brasil, cuspiu Deus, foi assim Olha a pancada do comandante de Xandei Eu não quero não, viu? Se bora Mas tá brincando com a revolta Mas tá que deu pra você Oi, eu te liguei Será de vez? Te liguei, deve dar uma companhia Foi tudo bem, tô com a outra conta de Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar De quem mandou você brincar? Jura o sonho, gravinho Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Já vai Eu gosto até dessa louca Tá ligando comigo Vamos lá, acompanha, acompanha até a portaria Olha só o vídeo Oi, eu te liguei, deve dar uma companhia Foi tudo bem, tô com a outra conta de Quem mandou você brincar? Tô sentando em outro lugar Tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Tô sentando em outro lugar Chegou a hora da putaria Chegou o fim de semana Eu vou ligar no paredão Convida as meninas pra clicar no rabetão Chegou o fim de semana Eu vou clicar no paredão Convida as meninas pra clicar Olha, presta atenção novinha No que agora eu vou dizer Presta atenção novinha Ai Se é swing, deixa comigo, xaulim Ai, show da The Beat Gato, 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 gato Gato, 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 gato Gato, 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 g Vai, vai, Titi É bom demais, Júnior Eita, menino Jair Monteiro, meu amigo Meu compadre velho Júnior, você desce Se a cidade falar Que me viu soltendo É mentira, não acredita Se o povo falou Se me viu sofrendo Mentir, é fake news Você acha que eu tenho cara Dica alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar É digação Você tem razão Tá escrito Olha que se eu pudesse Você da minha vida Mas o amor não sai com a água Esquecer Eu tentei Tá escrito nesse ônibus Já no que eu não sou Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas o amor sai não Vai, vai Vai, vai Essa machuca Quem? Você acha Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar medicação Você tem razão Você tem razão Te esquecer Tani e Mikael Pega o banquinho Você da minha vida Te esquecer Eu E tá escrito nesse ônibus Já no que eu Olha que seu Eu lavava Com o amor Nossa Nossa Olha a nossa 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 Com a água Ó Número 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 Renas Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que em todas você esteja aqui Vem me amar Olha quem vem Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você Você não quer mais ficar Vem me amar 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 E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que em todas você esteja aqui Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você Sem você não quero Sem você não quero Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver, tô saudade de você Festiva habt Tiago Eu sei, tudo nessa vida o dia passa Não vou deixar a vontade, tenho passado Meu bem, dinheiro é um problema Muito bem, DJ, muito bem Vai lá, cara Bora, Xeraba Cadê o Jair Monteiro, cadê? Vai lá, tudo que capa Ok, moral, beleza E qual, ó, os Vou chamar pra fazer daquele jeito que Te pede lá, repina É do Parambu, tá aqui, hein? Do Parambu, Parambu Carimba, Céu, meu patrão, tá aí também Sabião Olha que o Xani gosta Gravando tudo, Júnior, CBN, gravações, neto, divulgações Virado do Café, de Navuzique Barreira Produções Olha a pegada do comandante Tô, 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 toma no pé Sou Xani, avião Tô, 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 tô tô, 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 tô tô tô, 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 tô tô, 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 tô 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 tô, tô 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 tô